A vida deste homem parecia perfeita, até o momento em que tudo começou a ruir diante de seus olhos. Casado há 11 anos e pai de dois filhos, ele sempre acreditou que seu casamento estava bem. Mas nos últimos meses, sua esposa começou a mudar, influenciada por novas amizades radicais e ideias distantes da realidade que viveram juntos. O que começou com pequenas brigas evoluiu para uma revelação devastadora. Sua esposa o traía e queria um relacionamento aberto. Agora, enfrentando o pior Natal de sua vida, este homem precisa lidar com o colapso do seu casamento e proteger seus filhos. Minha esposa conseguiu um novo emprego há cinco meses. Ela também fez algumas novas amizades. Eu realmente não gostei delas. Eram todas feministas radicais, vítimas profissionais, do tipo mulheres justiceiras da sociedade. São mulheres que gritam com você por abrir a porta para elas, ou por não abrir a porta. Você não pode ganhar de nenhuma forma. No começo, eu meio que ri disso, mas nos últimos dois meses notei algumas mudanças perturbadoras na minha esposa. Estamos casados há 11 anos e temos dois filhos, uma menina de 10 e um menino de 8. A situação piorou cada vez mais. Ela começou a me acusar de todo tipo de absurdo, como dizer que eu nasci mal porque os homens oprimiram as mulheres historicamente. Mas que diabos? Tudo o que eu fazia por ela, que normalmente ela apreciaria, de repente virava motivo para brigas. Tudo besteira. Eu tentava ser paciente. Essas discussões geralmente terminavam comigo dizendo algo como, mas eu não fiz nada de errado com você. A única coisa da qual sou culpado é de te amar. Isso geralmente a fazia murmurar. No dia seguinte, ela voltava a tentar a mesma coisa, mas com argumentos ligeiramente diferentes. Então, cerca de cinco semanas atrás, tive uma sensação forte de que algo estava muito errado. Ela chegou tarde em casa sem me avisar que chegaria tarde, e eu não conseguia contatá-la pelo telefone. Ela estava bastante bêbada e agia de maneira distante e fria. No dia seguinte, ela me ignorava e dizia que eu estava sendo controlador, que eu estava lendo demais nas situações. E isso aconteceu mais algumas vezes. Eu tentei bisbilhotar o celular dela, mas não consegui encontrar nada definitivo, mas suspeitei que ela havia apagado muitas mensagens. Eu encontrei uma conversa com uma das novas amigas dela. Elas estavam discutindo como minha esposa iria me abordar para pedir um relacionamento aberto. Na hora eu soube o que meu instinto estava me dizendo. Ela estava me traindo. Na conversa, minha esposa disse que falaria comigo sobre isso na segunda-feira que agora seria a segunda segunda-feira de dezembro. Meus filhos estavam com os avós para celebrar o Natal. Estávamos programados para nos juntarmos a eles hoje. De qualquer forma, ela tenta começar essa conversa durante o café da manhã, como se fosse algo que surgiu do nada, perguntando o que eu achava sobre um relacionamento aberto. Felizmente, eu estava preparado, eu já estava gravando. Tenho lido muito aqui no Reddit e sabia que realmente não havia como salvar isso. Meu melhor cenário era sair dessa com algum resquício de orgulho e autoestima intactos. Daqui em diante, era tudo sobre proteger a mim e as crianças. Eu não gritei nem berrei, apenas entrei diretamente no modo de interrogatório, com o maxilar travado. Ela estava confiante até esse ponto, mas isso evaporou imediatamente quando ela viu a expressão no meu rosto. Eu, quem é ele? O que você quer dizer? Ela tentou parecer inocente, como se não entendesse. Eu, se você quer ter essa conversa comigo, não me trate como um idiota, pelo menos seja honesta. Se você não pode ser honesta, qual é o ponto dessa conversa? O que você quer dizer? Eu, se você mentir para mim agora, não podemos ter a conversa que você quer sobre nosso relacionamento. Eu posso ver que você está escondendo algo, é óbvio. Então, quem é o cara com quem você está... Ela. Eu não. Eu, ah, meu Deus, é mais de um. Ela. Não. Eu, não. Não minta, p***. Você destruiu totalmente minha confiança em você. Eu sei que está mentindo. Ou você é honesta e conversamos, ou eu peço divórcio agora. Nosso casamento acaba agora, sem argumentos, sem discussão, sem nada. Há apenas divórcio. Você entende? Ela. Mas. Diga, você entende? Você entende que se você mentir, eu vou pedir o divórcio? Diga. Você entende que eu já sei muita coisa? Eu consigo ler você como um livro. Se eu pegar você mentindo, acabou. Diga que entende. Eu, eu, eu entendi. Ela então me contou sobre dois casos de uma noite só, enquanto saía com as amigas. Perguntei os nomes dos caras, se eles eram casados, se ela usou proteção, etc. Ambos são homens casados com filhos. Então ela me disse que está planejando dormir com um colega de trabalho e que pretende continuar com isso porque é bom para ela, e que eu não tenho o direito de controlá-la. Mas que diabos? Como assim? Perguntei sobre o colega também e consegui o nome dele, o nome da esposa dele. Ele é casado, mas segundo ela, está em um relacionamento aberto, como ela quer que a gente esteja. Ela continua dizendo que vai me arranjar com algumas amigas dela. Uma delas está muito interessada, aparentemente. Que merda é essa? Eu vi essa amiga e eu não a tocaria nem com uma vara de 3 metros. Eu disse que não estava interessado. Pedi o celular dela e ela me mostrou o padrão para desbloquear. Enquanto foi ao banheiro, me tranquei no meu escritório. Ela surtou, e enquanto ela batia na porta, eu rodei um software de recuperação no celular para conteúdo apagado e acabei com muitas provas dolorosas 30 minutos depois. Eu também instalei um aplicativo espião de um serviço online. Quando saí, devolvi o celular e pedi para ela ir embora. Ela discutiu bastante. Eu não respondi muito além de respostas com uma palavra. Ela não parecia arrependida em nenhum momento disso tudo. Ela gritava comigo, dizendo que eu estava agindo de forma controladora, segurando ela como os homens sempre seguraram as mulheres, que eu nunca amei, que ela tinha todo o direito de fazer isso, que esperava que eu simplesmente aceitasse, que isso não era grande coisa, etc. Eu não discuti de volta, na verdade, quase não disse uma palavra. Eu só fiz as malas dela enquanto ela ficava gritando comigo. Acabei na porta da frente, onde fiquei em silêncio até ela se acalmar. No final, ela foi relutantemente para a casa dos pais. Enquanto descia as escadas, eu disse que agora ela estava solteira, então podia fazer o que quisesse, que eu não estava mais controlando ela. Meu advogado entraria em contato em janeiro. Quando ela se virou para responder, eu simplesmente bati e tranquei a porta. Mais tarde, assisti enquanto ela discutia com as amigas. Elas estavam dizendo o quão forte ela era, exigindo que ela tinha direito, como ela merecia coisa melhor do que eu, que minhas ameaças eram vazias e que eu não levaria isso adiante. Quer apostar? O que realmente me preocupou foi o fato de elas dizerem que, se fosse necessário, ela poderia me acusar de a** doméstico. Uma delas explicou como havia ferrado o ex-marido e tirado tudo dele, acusando-o de a**. Já encomendei câmeras para colocar na minha casa agora, sei que preciso gravar tudo agora. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Nunca, jamais ameacei de nenhuma forma. Então ela começou a mandar mensagens para o amante, combinando de se encontrar. Eles se encontraram no motel, e eu fiquei completamente chocado. Fui online e procurei pela esposa do amante, e não demorou muito. Consegui que ela me aceitasse como amigo no Facebook e contei tudo, inclusive sobre o encontro no motel. Ela me agradeceu e desligou. Algumas horas depois, recebi um vídeo dela. Ela foi ao motel e confrontou os dois. Pelo grito, não era a primeira vez que o marido a traía. Seu b****! Você fez isso de novo? Com nossos filhos de novo! Eu disse que estávamos acabados se você fizesse isso novamente, seu desgraçado! Ela entrou no quarto e filmou minha esposa se vestindo na beira da cama. Eu vomitei quando vi isso pela primeira vez. A esposa do amante deu um tapa nela e a empurrou. Enviei uma mensagem para minha esposa dizendo que vi o vídeo do hotel e que não quero nunca mais vê-la perto de mim. Parece que, para ela, nossa interação é uma competição de irritar, onde na mente dela, ela está ganhando. Ela está totalmente delirante. Não consigo entender nada disso. É como se ela não estivesse conectada à realidade, como se ela não entendesse que estamos nos divorciando. Entrei no grupo do WhatsApp da família dela e informei que estamos nos divorciando por causa da infidelidade dela. Agradeci por terem me feito sentir bem-vindo e parte da família antes de sair do grupo. Recebi algumas ligações e mensagens do lado dela, mas não li nem respondi. Simplesmente não tenho energia para isso. Liguei para meus pais e contei tudo. Meu pai mandou uma mensagem para minha esposa dizendo que ela não seria bem-vinda no Natal. Estou na casa dos meus pais agora e conversei com o meu chefe. Ele está me dando fogo até meados de janeiro para resolver minhas coisas. Tenho monitorado as discussões cada vez mais frenéticas da minha esposa com suas novas amigas. Não acho que ela tenha percebido que perdeu a família, que o casamento acabou, e que essas novas amigas e o amante não estão nem aí para ela. Ela me mandou várias mensagens e apareceu na casa dos meus pais, exigindo participar das comemorações de Natal conosco. Meu pai ameaçou chamar a polícia se ela não fosse embora. Agora estou procurando advogados de divórcio no Google, chorando a minha alma. Acho que estava em choque, mas a dor me atingiu com força desde que cheguei à casa dos meus pais. Simplesmente não consigo entender isso. Dá uma dor imensa ler as conversas delas e interagir com ela. Respondi apenas duas vezes as mensagens dela. 1. Não importa o que você diga, não sei quem você é. Você não é minha esposa, minha esposa nunca destruiria meu coração e minha alma sorrindo. Vamos nos divorciar. Não me importa o que você diga ou o que você queira. Você não tem mais influência ou o direito de exigir nada de mim. Nós acabamos. 2. Como eu disse, você não é minha esposa, eu não te conheço. Minha esposa nunca condenaria nossos filhos a dor e sofrimento de crescerem em um lar destruído. Você, quem quer que seja, parece estar orgulhosa do que fez. Minha esposa era amorosa, carinhosa, atenciosa, minha melhor amiga, você é uma aberração egocêntrica e narcisista. As mensagens pararam depois dessa última. A dor é absolutamente insuportável às vezes. Gostaria que isso nunca tivesse acontecido, gostaria de poder voltar com ela, como antes, mas simplesmente não consigo fazer isso comigo mesmo. Esse é o pior Natal de todos. Não consegui evitar, mas expliquei para nossos filhos que a mamãe não quer mais ser uma família, ela quer ficar com outros homens e que vamos nos divorciar. Naturalmente, eles estão devastados. Felizmente, meus pais estão aqui para ajudar. Eles as enchem de amor e carinho, enquanto eu estou um desastre total. Vou tentar me reerguer por causa dos meus filhos, mas não vou voltar para ela nunca. Queria ter esperado até depois do Natal para colocá-los imediatamente em terapia. Não sei o que aconteceu, simplesmente falei sem pensar quando perguntaram quando a mãe deles voltaria. Nunca conseguiria me olhar no espelho se voltasse para ela. O nível de desrespeito e insensibilidade no comportamento dela é imperdoável. E estou perdido. Simplesmente não entendo. Por que ela acha que pode exigir algo de mim neste ponto? Ela está mentalmente doente ou algo assim? Desculpe o desabafo incoerente, eu só precisava colocar isso para fora. Edite em descobri que estou tranquilo com o monitoramento. Conversei com um advogado que um amigo conhece. O celular é meu e a assinatura também está no meu nome. Minha esposa está usando, mas eu sou o dono do aparelho. Da linha, e da assinatura, então está tudo certo. Não é ilegal monitorar o meu próprio equipamento. A atualização Muita coisa aconteceu desde que postei pela última vez. Gostaria de poder dizer que tive mérito nisso, mas a verdade é que tenho sido um patético chorão desde que postei. Fiquei meio obcecado pelas conversas da minha esposa com as amigas. Muitas coisas insanas e dolorosas foram ditas nessas conversas. O que mais me abalou foi quando ela descreveu, de maneira muito dura, como o casamento, e especialmente, os filhos eram um fardo na vida dela, que eles impediram de ser uma mulher de sucesso, vivendo todo o seu potencial. Ela descreveu como eu, como marido, era um passado opressor que a impediu de viver uma boa vida. A família era o motivo de ela não ter uma carreira de sucesso, sexo casual à vontade, etc. Eu simplesmente desmoronei. Não aguentei. Passei as próximas 30 horas lendo e relendo cada linha dos e-mails e conversas que encontrei de novo, de novo, e de novo. Ao refletir, percebi que ela não dava detalhes de como realmente éramos um fardo ou opressores. Eram apenas declarações vagas, sem exemplos ou argumentos para apoiar. Na verdade, nunca a impedi de fazer nada. Eu pago por quase tudo, o salário mínimo que ela ganha no emprego de meio período não seria suficiente para sustentar ninguém, na verdade. Sempre apoiei seus hobbies, sonhos e aspirações, mesmo quando ela fazia aquelas aulas estúpidas uma atrás da outra, que ela sempre abandonava no meio do caminho. Eu fazia a questão de mostrar que a amava todos os dias e que apreciava tudo o que ela fazia pela família. Eu a mimava, a levava para sair, e estava sempre disponível quando ela precisava de mim. Quero dizer, se isso é opressão, por favor, gostaria de um pouco de opressão para mim também. Enfim, eu divaguei. Em algum momento, enquanto lia, acabei desmaiando. Quando acordei, meus três melhores amigos estavam na cozinha com meu pai preparando o jantar. Conheço esses caras desde que éramos crianças. Vamos chamá-los de Mike, Bob e Frank. Meu pai os convidou e os colocou a par da situação. Logo eu desabei de novo e fiquei completamente fora de mim até a noite de sexta-feira. Mike é ex-militar. Ele perdeu o braço esquerdo abaixo do cotovelo. Nós estávamos todos lá para ele durante a recuperação, e quando a esposa dele o abandonou. Felizmente, eles não tinham filhos. Mike adotou duas crianças e está com uma namorada muito bacana há alguns anos, então, ele está bem. Ele organizou uma chamada no Zoom com um terapeuta que o ajudou durante a recuperação. Ele me ajudou muito a entender o que estava acontecendo comigo emocionalmente. Mesmo que fosse especializado em amputados, ele me disse que, infelizmente, muitas esposas abandonam seus maridos quando eles se machucam, e suas histórias e exemplos realmente me ajudaram. Ele pediu que eu enxergasse minha alma que identidade espiritual, como se uma grande parte dela estivesse ligada ao meu casamento e ao meu papel de marido. Essa parte agora está morta, e assim como um amputado sofre com dor fantasma de um membro que não existe mais, eu vou sentir dor fantasma dessa parte perdida da minha identidade. Passamos horas conversando, e eu tenho melhorado desde então. Bob é executivo de uma empresa de segurança. Ele nunca fala muito sobre seu trabalho, não sei bem o que ele faz, mas ele está muito bem de vida. Bob ligou para um escritório de advocacia que está sob contrato com a empresa, e no domingo de manhã eu estava conversando com um advogado que, em meus sonhos mais loucos, nunca poderia pagar para sequer falar com ele. Bob sempre foi um grande nerd e sofreu muito b****. Ele me disse para não me preocupar com a conta, ele cobriria tudo. Ele estava feliz por finalmente poder me retribuir pelas vezes que eu defendi e apanhei por interferir com os valentões que o intimidavam. Frank é professor em uma escola particular e é casado, com sete filhos. Sim, isso mesmo, sete. Meus filhos o adoram, assim como o resto da família dele. Frank tem garantido que meus filhos estão bem sendo cuidados enquanto eu tento me reorganizar e colocar minha vida em ordem. Ontem foi um dia muito agitado. Começou com um exame de DSTS logo de manhã. Minha esposa, aquela p****, me passou clamídia. Vou precisar fazer outro exame em seis meses. Que inferno. Minha pena de mim mesmo se transformou em pura raiva quando descobri isso. Para mim, acabou. Agora é para valer. Quero a custódia total, não vou dar nada para ela se puder evitar. O advogado conseguiu rastrear o ex-marido da amiga feminista da minha esposa, aquela que se gabou de como ela o destruiu. Foi muito fácil através dos documentos do tribunal, algo que eu nunca teria pensado. Conversei com ele pelo WhatsApp. Ele me agradeceu muito, mas também me contou tudo o que essa parasita fez com ele. Agora sei o que esperar da minha futura ex-esposa. Foi revoltante. Eu estava pronto para lutar, mas depois da nossa conversa, estou me preparando para a guerra. Foi de partir o coração ouvir como ele ficou sem teto, e mal viu os filhos nos últimos quatro anos, tudo com base nas mentiras da ex-mulher dele. Eu aceito que estou em desvantagem como homem no sistema judicial. Vou garantir que tenha toneladas de evidências. Meu advogado sugeriu uma ofensiva preventiva com uma ordem de restrição, devido aos comentários negativos e agressivos dela sobre homens em geral, especialmente por causa do nosso filho. Crescer em uma casa com uma figura parental abertamente antimasculina é obviamente muito prejudicial. Então estou buscando a custódia total. Pedi ao advogado para seguir em frente. Ela deve ser notificada da ordem de restrição hoje. Tive uma ligação com minha futura ex-esposa pelo Zoom. Lembre-se de que ela não entrou em contato comigo desde que apareceu na porta da casa dos meus pais para discutir com meu pai. Ela também não procurou os filhos nem ninguém, então, claramente, ela não se importa com nenhum de nós. A chamada foi absolutamente bizarra. Ela estava toda arrumada, com um decote enorme. Ficou óbvio que ela estava tentando parecer o melhor possível. Eu não a via tão produzida assim há anos. Durante toda a conversa, ela tentou me provocar para me deixar com raiva. Consegui manter a calma. Meu advogado me disse o que eu deveria perguntar. Aparentemente, é muito positivo se tentarmos um divórcio amigável antes de pedir um divórcio disputado. Eu estava gravando a conversa. Inclusive disse a ela que estava. E claro, ela não decepcionou. Ela começou com uma declaração absurda sobre como existem dois tipos de p***, um que é mais ou menos do mesmo tamanho, esteja ereto ou não, e outro tipo que encolhe ou cresce dependendo de estar ereto ou não. Mas que diabos? Quem começa uma conversa com o marido assim? Então, ela comentou como estava ansiosa para o fim das restrições atuais para sair e investigar isso pessoalmente. Eu simplesmente respondi que não estava interessado nos hobbies dela, e que só queria discutir nosso divórcio. Ela ficou abertamente hostil quando eu não entrei na provocação e fiquei com raiva, como ela queria. Em um ponto, ela disse que ia ao banheiro e se silenciou. Eu vi enquanto ela conversava com as amigas sobre o que poderia fazer comigo. Ela me xingou várias vezes por nada, simplesmente por eu ser homem. Várias vezes durante a ligação, eu tive a sensação estranha de que, para ela, isso tudo era um tipo de jogo, que ela estava no controle e que eu não tinha outra opção a não ser aceitar tudo o que ela quisesse. Não fizemos nenhum progresso real sobre o divórcio, então concluí, tudo bem. Vai ser um divórcio disputado então. A propósito, você me deu clamídia. E ao contrário de você, não estive dormindo com ninguém mais, então é melhor você ir à clínica. Ela apenas franziu a testa como quem diz, ah sim, você está certo. Eu não acredito em você. Eu sinceramente não tenho ideia do que está acontecendo com ela. E a essa altura, eu não me importo mais. Enviei a gravação para o advogado, e ele ficou chocado, para dizer o mínimo. Todos acham que minha esposa está louca neste momento, e talvez ela esteja. Como o celular dela está no meu nome, posso usar os registros de chat no tribunal. Acontece que é totalmente legal monitorar o meu próprio dispositivo o quanto eu quiser. Depois da nossa ligação, houve uma discussão frenética entre as parasitas, mas finalmente pude deixar isso de lado. Não me importo mais com o que elas falam. O advogado está confiante de que vamos ganhar, a menos que haja algo que eu ainda não tenha contado. Então, aqui estamos. Ainda dói, mas agora posso tratar isso como uma dor fantasma. Parei de sentir pena de mim mesmo e estou indo direto a jugular. Sem prisioneiros. Preciso proteger a mim e meus filhos. Estou bem, meus filhos ficarão bem, vou garantir que recebam toda a terapia que precisarem. Minha futura ex-esposa logo será uma memória distante, e eu vou começar a construir uma nova e melhor vida. Edith, descobri hoje que ela sabia sobre a clamídia, fez o tratamento, mas não me contou. Aquela **** Inferno Ela estava brincando e rindo sobre isso com suas novas amigas. Inferno Atualização 2 Recebo muitos comentários dizendo que sou forte ou que de alguma forma estou vencendo essa situação. Relendo meus posts, posso ver que minha raiva sobre a situação transparece e eu posso parecer desafiador e confiante. A verdade é que, eu não sou. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Queria que minha família ainda estivesse intacta e que eu tivesse uma vida longa, tranquila, e confortável pela frente com minha esposa, enquanto nossos filhos crescessem e seguissem suas próprias vidas. Ninguém está vencendo aqui. Minha esposa saiu do trilho, e o trem inteiro está pegando fogo na vala. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Ela se recusa a procurar ajuda médica para possíveis problemas mentais, e ela age como se nada estivesse errado. Ainda assim, ela não mostra remorso ou arrependimento. Ela age como se eu fosse o irracional por não aceitar tudo o que ela quer, e ela quase não falou com as crianças desde o dia a dia. Estou me divorciando dela, tomando ações e seguindo em frente com a separação das nossas vidas porque eu preciso. O comportamento dela não me deixou escolha, e agora não há mais volta. Eu queria muito que isso não fosse necessário. Nunca poderei confiar nela novamente, e choro todas as noites, não só pela minha própria perda, mas também porque meus filhos agora vão crescer em um lar desfeito. Também parte meu coração saber que, na realidade, meus filhos não têm mais uma relação funcional com a mãe. Pergunta, como você responde a esta pergunta do seu filho? Por que a mamãe não quer mais me ver? Ela não me ama? Como diabos eu respondo isso? Se alguém souber, por favor, me diga, porque eu realmente não sei. Todos os dias eu acordo e digo a mim mesmo que meu coração já foi despedaçado em tantos pedaços que não pode se quebrar mais. Só para ser provado errado, dia após dia. Minha esposa ainda não sabe que eu posso monitorar suas comunicações ou ela simplesmente não se importa. Ela está 100% convencida de que eu nunca a deixarei, e que minha reação ao comportamento dela é totalmente injustificada. Ela continua falando reclamando e falando mal para suas amigas. De mim, de nosso casamento e nossos filhos. Não entendo por que ela nos odeia tanto. Não fizemos nada do que ela nos acusa de ter feito, como ela conta para as amigas. Como mencionei antes, minha advogada conseguiu uma ordem de restrição temporária contra ela. Houve uma audiência ontem de manhã, e como não houve novas ameaças diretas, a ordem não foi estendida. Minha advogada sugeriu usar o fato de que ela me infectou intencionalmente como uma forma de pressioná-la a aceitar um divórcio amigável. Eu gostaria que pudéssemos nos separar de forma razoável. Odeio o fato de ter que vê-la como inimiga e sempre presumir o pior resultado possível. Se ela quisesse me deixar, eu conseguiria viver com isso, mas por que me forçar a esse processo extremamente hostil? Por que ela faz o máximo para machucar as pessoas que mais amavam no processo? Que benefício ela pode tirar disso? Agradeceria qualquer opinião sobre isso, porque não faz nenhum sentido para mim. Se eu for ao tribunal, provavelmente terei que pagar a ela uma quantia referente à parte dela na casa, etc. Provavelmente não serei responsável por pensão, e como ela não demonstra interesse pelas crianças, espero conseguir a guarda delas se for ao tribunal. De qualquer forma, meu advogado sugeriu que tentassemos fazer um acordo para um divórcio amigável. Concordei, e vamos nos reunir com minha futura ex-esposa e o representante dela, espero que esta semana. O ex-marido que foi enganado pela parasita mentirosa passou a véspera de ano novo comigo e as crianças. A injustiça do sistema judicial contra os pais é inacreditável. Agora, não tenho ilusões de que receberei um processo justo se formos ao tribunal. A ex dele mentiu descaradamente e o tribunal aceitou tudo como verdade. Sem nenhuma prova. Ele mal viu os filhos desde então. Foi forçado a pagar quantias absurdas de pensão e isso praticamente o destruiu. Ele tem pensado em acabar com tudo definitivamente, mas com as novas evidências que recebeu de mim, ele renovou as esperanças. Ambos conversamos com meu advogado. Ele sugeriu que ele guarde as provas até a reunião com minha esposa e seu advogado. Se ele agir agora, mostraremos que temos acesso a todas as comunicações delas. O objetivo do meu advogado é encerrar o divórcio o mais rápido e suavemente possível. Neste momento, só espero conseguir me livrar dela. Se ela decidir lutar, isso pode se arrastar por muito, muito tempo. Está me estressando muito e só preciso me libertar. Postarei uma atualização se conseguir a reunião ou se formos direto para um processo litigioso no tribunal. Atualização 3 Infelizmente, a situação bizarra continua. A reunião com meu advogado e minha ex foi ontem à tarde. Ela chegou 30 minutos atrasada, não trouxe um advogado, e disse que não tem ou precisa de um. Em vez disso, trouxe uma de suas novas amigas parasitas. Meu advogado havia me dado instruções muito claras sobre como me comportar. Eu não deveria reagir de forma negativa a nada do que elas dissessem. Se falassem comigo, eu deveria responder de maneira não confrontacional ou positivamente, se possível. Se meu advogado colocasse uma ou ambas as mãos sobre a mesa, eu deveria ficar completamente calado. Então elas chegaram atrasadas. A parasita tentou me insultar e me provocar de todas as maneiras que conseguia pensar. Minha ex fez o mesmo. Meu advogado tentava iniciar a discussão sobre o assunto principal, nosso divórcio. Mas elas só ficavam brincando. Elas riam muito das próprias ofensas contra mim. Foi bem cringe assistir. Agora está claro. Minha esposa ainda acredita que tudo isso é uma encenação, que não há como eu conseguir me divorciar dela. Na cabeça dela, só ela pode me divorciar, e só se ela quiser. Se ela o fizer, ela acha que vai ganhar tudo. Eu só fiquei sentado, pensando, mas que diabos está acontecendo aqui? Não disse nada de substancial, só respondi algumas vezes com coisas do tipo, sim, você provavelmente está certa, ou eu realmente não sei. Finalmente, elas perderam um pouco o fôlego. Meu advogado tomou a palavra e começou a apresentar a proposta de um divórcio amigável. Uma das primeiras coisas que ela disse foi que eu estava disposto a ser generoso para uma resolução rápida e pacífica, e que pagaria ela uma grande quantia de 60 mil dólares pela parte dela na casa, investimentos, etc. Meu advogado nem terminou a frase antes que minhas ficasse toda animada, junto com a amiga parasita. Encorajada pela parasita horrível ao lado dela, minha ex já queria saber onde assinar. Meu advogado perguntou várias vezes se minhas não queriam revisar o restante do acordo antes, mas não, ela queria assinar imediatamente. Ela começou a falar sobre quando poderia esperar receber o dinheiro, e que precisavam ir ao bar. Então, meu advogado chamou alguém, sussurrou algo, e houve uma correria. Uma mulher mais velha pediu nossos documentos de identidade e nos pediu para assinarmos duas cópias. Quando terminamos, a senhora carimbou os papéis, e depois descobri que ela era uma tabeliã. Meu advogado, quase batendo as palmas, agradeceu minha ex e a parasita e disse que estávamos terminados. Elas saíram, e minha esposa nem levou sua cópia do acordo de divórcio com ela. Ela deixou na mesa. Meu advogado olhou para suas mãos planas e para mim. Ele obviamente não queria que eu dissesse nada enquanto elas ainda estavam no prédio. Quando vimos que elas estavam atravessando o estacionamento, meu advogado olhou para mim e disse, Parabéns. Depois, falou longamente sobre como essa foi a sessão de divórcio negociado mais estranha que ele já teve. Disse que enviaria cópia para minha ex após fazermos uma audiência com o juiz ou, se ela contratar um advogado, quando ele pedir. Até lá, a cópia ficará esquecida na gaveta do meu advogado. Então, na superfície, parece que vou sair desse divórcio muito mais fácil do que eu esperava. Minha ex ainda pode contratar uma representação legal e contestar isso. Meu advogado me disse que tentaria usar todos os favores que pudesse para conseguir uma audiência com um juiz o mais rápido possível. Provavelmente será por videoconferência. Segui os conselhos que recebi aqui no Reddit, e também contratei um detetive particular. Ele tirou fotos da minha esposa beijando dois caras diferentes em dois bares diferentes ontem, e ela foi para um hotel com um deles. Então, tenho muitas evidências acumuladas, caso precise. Só espero que seja o suficiente, se chegar a esse ponto. Minha esposa assinou para me dar a guarda total. Há apenas um pagamento único. Sem pensão alimentícia, sem nada. Há apenas 60 mil dólares, e estou livre. Agora só preciso arranjar o dinheiro. Tenho um plano, e Bob se ofereceu para me emprestar o valor total, se for necessário. Ainda não parece real. Espero totalmente que ela tente, aqui está meu advogado agressivo, e estou te acusando de a p*** violenta doméstica. Meu advogado me aconselhou a manter a poeira baixa, pagar por tudo que eu normalmente pago, e não criar nenhum problema. O conselho é, não falar com ninguém que ambos conhecemos. Apenas fique quieto e espere. Não responda nada. Basicamente, sem iniciativa até a audiência. Agora só preciso ter paciência e torcer pelo melhor. Atualização 4 Ontem foi audiência, e estou basicamente divorciado. Levará de 4 a 6 meses para que os papéis sejam oficiais, mas, a essa altura, basicamente não há nada que alguém possa fazer para mudar o resultado. A única opção seria se eu e minha esposa, juntos, decidíssemos parar o processo. Estou tão exausto, não dormia nem sei há quantos dias. Se eu estiver um pouco disperso, me desculpe. Só preciso colocar tudo para fora, preciso desabafar. Espero conseguir dormir depois de escrever isso. Meu incrível advogado conseguiu uma audiência rápida, apenas 12 dias após a entrega dos papéis. Sem dúvida, ele usou alguns favores para conseguir isso. Estou me desviando um pouco. Do fim de semana até hoje, tem sido uma loucura. Na manhã de sexta-feira, um grupo de policiais bateu a minha porta com um mandado para revistar a casa. Eu fiquei muito confuso. Estava preocupado com as crianças, então perguntei se poderia levá-las para fora enquanto faziam a busca. Felizmente, eles concordaram. Não me disseram muito, mas me deram uma cópia do mandado. Eu estava tão abalado que não consegui entender muita coisa. Acho que todos que disseram que o comportamento da minha ex provavelmente estava relacionado a drogas, é seguro dizer que esse fator certamente contribuiu para tudo isso. Os policiais destruíram completamente minha casa. Liguei para meu advogado, que falou com eles, mas o mandado era válido, então não havia nada a ser feito na hora. Não pensei nisso na hora, mas agora tenho câmeras por toda parte, caso eu seja falsamente acusado. Tenho vídeo com áudio de tudo. Posso fazer uma reclamação depois, se eu quiser. Para ser honesto, não sei se tenho energia ou vontade para isso. Talvez eu simplesmente deixe isso para trás e siga em frente. Eu não sabia na época, mas minha ex e suas três amigas parasitas pegaram meu carro enquanto estavam bêbadas e drogadas, e bateram em uma casa em alta velocidade. Todas foram presas, todas estavam bêbadas e com drogas no carro e no corpo. Elas ficaram bastante machucadas com o acidente. A pessoa que estava no banco do passageiro está em estado crítico, e não sabem se ela vai sobreviver. A líder das parasitas, vamos chamá-la de Henrietta, é a mesma que se gabava de ter ferrado e mentido sobre o ex-marido no tribunal. Vamos chamar o ex-marido dela de Henri. Eu e Henri nos tornamos grandes amigos, falarei mais sobre ele depois. Felizmente, os policiais não encontraram nada durante a busca. Fiz minha declaração dizendo que minha ex não mora mais aqui, que ela vive com os pais, e que não sabia o que ela estava fazendo. Não, eu não dei permissão para Henrietta dirigir meu carro, etc. Quando voltei para casa, desabei. Minha casa estava completamente destruída. Aquilo foi a gota d'água, eu acho. A única coisa que me veio à mente foi ligar para o meu pai, que me trouxe, junto com as crianças, para ficar na casa da minha mãe. Depois disso, meu pai reuniu um grupo de 26 amigos e parentes. Enquanto eu chorava na varanda dos fundos, comendo a comida reconfortante da minha mãe, e sentindo pena de mim mesmo, eles limparam e consertaram toda a minha casa. Fizeram cada cômodo, lavaram roupas, louças, móveis, até limparam o teto e as paredes. A casa nunca esteve tão limpa. Eles até consertaram coisas pequenas, como maçanetas soltas, etc. Eu simplesmente não conseguia acreditar que fizeram isso por mim. Não tenho ideia de como posso retribuir. Passei de pensamentos depressivos para me sentir bem ao longo do fim de semana, graças a eles. Os policiais encontraram mais drogas na casa de Henrietta, e o namorado dela não estava lá. Nem havia uma babá lá, as crianças estavam sozinhas. O serviço de proteção à criança levou as crianças, e Henry ganhou a guarda temporária emergencial no sábado, depois de mostrar ao juiz as conversas. Combinadas com o abandono e as drogas, ele conseguiu a guarda sem muita dificuldade. Henry está radiante de felicidade. Ele mal tinha visto os filhos nos últimos cinco anos. Ele estava juntando dinheiro para lutar na justiça contra Henrietta quando tudo isso aconteceu. Ele ainda precisa ir ao tribunal para tornar a guarda permanente, mas as chances estão a seu favor agora. Todos acham que Henrietta vai ter que cumprir pena, e se a amiga dela não sobreviver, provavelmente, uma pena bem pesada. Depois disso, Henry vai tentar pedir pensão alimentícia e compensação por tudo que Henrietta fez. Mas ele não tem muitas expectativas com relação a isso, e para ser honesto, acho que ele não quer perder tempo lutando na justiça. Ele quer estar com os filhos e garantir que tenham uma boa vida. Está claro que Henrietta foi muito negligente com eles. Bob tem sido um grande apoio e arrumou um apartamento para Henri alugar por meio de um amigo. Percebi que não sei praticamente nada sobre a vida privada ou profissional de Bob. Pretendo mudar isso. De qualquer forma, estou me desviando do assunto de novo. Henrietta estava no volante quando saiu da estrada e bateu na casa. Elas ficaram bastante machucadas, e devido à situação, ao álcool e às drogas, mandados de busca foram emitidos para todos os envolvidos. Minha ex ainda estava registrada como moradora na minha casa. Decidi no domingo que vou vender esta casa e me mudar o mais rápido possível. Tenho medo de que isso possa acontecer de novo. No domingo, recebi uma ligação dos pais dela. A casa deles também foi revistada. Eles visitaram a filha na cadeia no sábado, e não confiam mais em nada do que ela diz. Resumindo, eles vieram até mim no domingo para conversar, e descobri que ela mentiu para eles sobretudo. Nas noites em que estava saindo para festas e me traindo, ela dizia que estava ficando comigo e que estávamos tentando resolver as coisas. Eles não tinham ideia do que realmente estava acontecendo ou do que ela fez comigo e com nossos filhos. Eles sabiam que ela havia traído, mas acreditavam que foi um erro isolado por estar bêbada. Foi isso basicamente o que ela contou a eles. Na segunda-feira, minha esposa me ligou pedindo que eu pagasse a fiança dela. Era 15 mil dólares, e os pais já haviam dito não. Após conversar com meu advogado, ele preparou documentos para que a fiança fosse deduzida do acordo, desde que minha ex comparecesse ao tribunal e a fiança fosse devolvida. O acordo incluía a mãe dela como responsável pela quantia restante. Meu advogado não queria que minha ex tivesse desculpas para faltar à audiência, por isso sugeriu que eu a libertasse. Minha ex não teve escolha e assinou. Ela foi liberada na tarde de segunda-feira. Segundo os pais dela, ela se recusou a cumprir as condições que eles impuseram para continuar morando lá. Termos como parar de usar drogas, comprometer-se com a reabilitação, ser transparente, se afastar dos amigos ruins, etc. Ela aparentemente saiu da casa dos pais na terça-feira e foi ficar com alguma de suas novas amigas. Ela não compareceu à audiência, e após mostrar tudo ao juiz, inclusive os acontecimentos do fim de semana, ganhei a guarda total. O acordo seguiu conforme o que havíamos estabelecido. Foi rápido, apenas 30 minutos. E vai levar de 4 a 6 meses para passar por todo o processo burocrático, mas, na prática, está feito. Não há realmente nada que possa ser feito para impedir isso agora. E isso nos traz ao dia de hoje. Não consegui dormir. Todos estão me parabenizando e me tratando como se eu tivesse vencido uma grande batalha. Mas certamente não parece que ganhei nada. Isso é pura dor. Ainda amo minha esposa. Sei que acabou e que não há absolutamente nenhuma volta, mas, mesmo assim, ela era minha melhor amiga, minha alma gêmea até pouco tempo atrás. E embora eu sinta que o amor que tenho por ela foi mortalmente ferido, ele ainda está lá. E isso dói demais. Não há vencedores aqui. Eu perco, minha esposa perde, meus filhos perdem. Não consigo encontrar as palavras, parece que me pedem para celebrar o fato de que perdi as duas pernas. Mas porque tomei uma atitude, uma delas foi cortada abaixo do joelho, enquanto a outra foi acima. Quando as pessoas me parabenizam, parece quase isso. Como se elas estivessem me elogiando por salvar metade de uma perna, enquanto perco ambas as pernas. Então, realmente não consigo dormir, e quando durmo, sou atormentado por pesadelos terríveis que me acordam coberto de suor frio. Estou reclamando um pouco aqui, desculpe. De qualquer forma, hoje recebi uma ligação do hospital informando que minha ex está internada. Ainda sou o contato de emergência dela, e ela ainda está no meu plano de saúde. Houve uma briga, ela perdeu alguns dentes, quebrou a mandíbula, e precisará ficar em observação por alguns dias. Levei os pais dela, e quando chegamos lá, descobri que alguns de seus novos amigos agrediram seriamente. Surgiu a notícia de que Henry tinha registros de conversa de Henrietta se gabando do que fez com Henry, tirados do celular da minha esposa. Eles presumiram que minha esposa tinha dado os registros a Henry. E isso resultou em ela ser espancada e expulsa. Incrivelmente, ela ainda não entende que tenho acesso para monitorar o celular dela. Vou continuar como estou agora, pagando pelo seguro, pelo celular, etc, até ter os papéis em minhas mãos. Só vou acreditar quando tiver o documento na minha frente. Ela não tem mais nada agora. Ela perguntou se poderia voltar para casa. Eu simplesmente disse que de jeito nenhum. A mãe dela não vai dar um centavo a menos que ela se limpe e fique limpa por pelo menos um ano. Ofereceram para ela morar com eles, mas sob as mesmas condições rígidas. Se ela não aceitar, não vejo como vai se virar. Foi a primeira vez que vi algum tipo de arrependimento nela desde que tudo isso começou. Mas acho que é arrependimento por não poder mais continuar com sua loucura. Ela disse, desculpa por arruinar tudo, mas não acho que foi genuíno. Ela mal olhou nos meus olhos enquanto eu estava lá. Dói vê-la assim. Senti como se quisesse protegê-la, mas ela é uma adulta. Seu comportamento é perigoso e errático, e eu preciso proteger meus filhos. Além disso, ela não perguntou sobre a audiência. Não perguntou sobre a condição de sua amiga, que está gravemente ferida. Ela basicamente ficou ali, parecendo irritada. Eu ainda não entendo isso. Ela perdeu tudo, destruiu sua família, e causou muita dor a muitas pessoas. E por quê? Uma curtição e algum sexo aleatório? Vou cortar completamente o contato até que ela esteja limpa há bastante tempo. Simplesmente não consigo lidar com toda essa loucura. Atualização 5 Muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo uma atualização. Eu ia postar uma ontem, mas simplesmente não tive energia. Estou meio deprimido e muito, muito cansado. A boa notícia é que nossos filhos estão melhorando. Meu pai é um herói. Não sei o que faria sem ele. Fomos para a cabana deles que era um pouco neste fim de semana. Eu, ele, e meus filhos. Foi ótimo. Basicamente, não tenho contato com minhas falei com uma das amigas parasitas dela, a que estava em estado crítico. Ela acordou, mas está em péssimas condições. Falei com a enfermeira, que disse estar triste por ninguém ter se importado em visitá-la enquanto ela estava lá. Eles entraram em contato com a família dela, mas eles se recusaram a vê-la. Estou preocupado que as pessoas que agrediram minhas venham atrás de mim e das crianças. Então, perguntei via a enfermeira se eu poderia conversar com ela, e ela concordou. Sei que não deveria, mas senti que precisava perguntar sobre o que aconteceu desde que minha esposa começou a trabalhar com elas. Ela começou perguntando se eu queria um bocadinho de 20 dólares, então não foi nada constrangedor. Ofereci 50 dólares em troca de informações. As amigas parasitas são todas usuárias hardcore de drogas. Henrietta arrastou minha esposa para o grupo contra a vontade das outras duas e a convenceu a experimentar drogas e festejar com elas. Elas vendiam favores sexuais para conseguir dinheiro para drogas. Henrietta era a líder disso. Elas pregavam o feminismo, o discurso de meu corpo, minhas regras, mas, como ela disse, era tudo mentira para proteger os próprios egos imaginários. O que realmente fazíamos era nos pro*** para conseguir dinheiro e comprar drogas. Minha esposa acreditou nessa besteira primeiro, e não demorou até que ficasse viciada, como o resto delas. Quando ela ficou viciada, também começou a vender sexo para pagar pelas drogas. Não é fácil ouvir que a pessoa que você mais amava se transformou em uma p**** por causa do **** em drogas. Faz sentido agora o motivo de ela só querer dinheiro. Pelo que me contaram, era principalmente m****. Ninguém a visitou porque ela roubou, enganou, ****, e mentiu para todo mundo na vida dela, e ninguém quer mais ter nada a ver com ela. Ela me contou, sem piscar, o quanto estava triste por ter sobrevivido. Ela não tem esperança para o futuro e parece um cadáver ambulante sem maquiagem. Foi doloroso. Fiquei devastado só de ouvi-la, e chorei muito pela minha esposa. Não estou justificando ela, ela fez a escolha de brincar com essas coisas e perdeu. Agora ela vai pagar o preço. Ela também me contou tudo todos que espancaram minhas falarei sobre isso depois. Henrietta foi acusada de ameaças de morte, resistência à prisão, posse de drogas, ****, tráfico de drogas, **** infantil e negligência infantil, dirigir sob influência, danos à propriedade, e roubo de carro. Ela foi negada a fiança por ser considerada risco de fuga, e provavelmente, vai ficar presa por um bom tempo. Pelo menos espero que fique. Antes de continuar, gostaria de agradecer àqueles que entraram em contato comigo com experiências sobre lidar com viciados. Muitos me alertaram que minhas poderia tentar **** agora que as coisas estão desmoronando. Vocês estavam certos, ela tentou deliberadamente uma overdose. Eu tinha falado com o pai dela sobre isso antes, que havia uma grande chance de ela tentar algo. Decidimos monitorá-la de perto. Felizmente, ela ainda não sabe que tem informações em tempo real do celular dela. Enquanto estávamos na cabana no sábado, recebi uma mensagem dela. Parecia uma carta de ****. Ela me contou sobre o vício, a pro ****. Como ela decepcionou a todos, que vai fazer a única coisa que pode fazer, etc. Imediatamente liguei para o pai dela, e como tenho monitoramento do celular, também tenho a localização dela. O pai correu para encontrá-la inconsciente em um banco de parque. Ela foi levada imediatamente para o hospital e fizeram uma lavagem gástrica. Ela também estava muito hipotérmica. Tenho medo de pensar no que teria acontecido se lhe tivesse chegado um pouco mais tarde. Por enquanto, estão mantendo ela com metadona. O pai dela conseguiu se tornar o tutor legal dela. Agora ela não pode mais se opor ao tratamento. Ele a internou forçadamente em uma clínica de reabilitação, e hoje ela vai começar a desintoxicação. Não sei quando ela sairá, mas provavelmente ainda esta semana. O pai dela foi nomeado tutor não por causa das dívidas, mas porque ela abandonou os filhos. Aparentemente, abandonar os filhos prova que você não está agindo de forma racional, enquanto tentar te ajudar. É algo ok? De qualquer forma, felizmente, ainda não tive a chance de cancelar o seguro de vida dela, então ela vai receber tratamento. Eu ofereci ajuda financeira ao ex-sogro, desde que minhas não saibam que sou eu quem está ajudando. Estava com muito medo de que os caras que espancaram minha esposa viessem atrás de mim e das crianças. Lembre-se, Henry apresentou os registros de conversa no tribunal, e eles acreditavam que minha esposa os entregou a Henry. Conversei com Henry sobre isso, e ele decidiu que resolveria essa situação, já que foi ele quem se beneficiou da divulgação. Não sei se mencionei isso antes, mas Henry é um verdadeiro monstro de homem. Ele cresceu em uma fazenda carregando coisas desde criança, então ele parece capaz de partir um homem comum ao meio. Ele se abaixa para passar pelas portas, ele tem um corte militar e algumas cicatrizes no rosto. Digamos que ele é muito intimidador, se você não o conhece. Na realidade, ele é infinitamente paciente, gentil e bondoso. Não tenho dúvidas de que ele usaria força se necessário, mas para ele isso é o último recurso. De qualquer forma, ele foi até o apartamento dos caras. Um verdadeiro buraco, aliás. Ele pegou os dois caras pelo pescoço e disse que Henrietta foi quem lhe deu os registros de conversa. E que, já que eles machucaram alguém que ele conhecia, eles tinham uma escolha a fazer, ir com ele até a polícia e confessar tudo relacionado ao ataque, ou enfrentá-lo ali mesmo. Ele também deixou claro que eles deveriam esperar lesões permanentes e muito dolorosas se escolhessem a segunda opção. Como ele me contou, Henri disse que estava realmente esperançoso de que eles escolhessem a segunda opção. Aparentemente, os caras não conseguiram chegar rápido o suficiente à polícia. Desnecessário dizer que não me preocupo mais com eles. Encontrei um novo apartamento e vou me mudar em breve. Mais uma vez, Bob me ajudou. No geral, estou muito deprimido. Isso pesa muito na minha alma. O que me mantém firme são meus amigos e minha família, e eu sei que preciso ser forte pelos meus filhos. Meu coração se parte pela minha ex. Apesar de tudo, não me arrependo de ter me casado com ela. Ainda a amo, mas sei que nunca poderemos voltar a ficar juntos. Ela não é mais a pessoa que costumava ser, e há muita dor entre nós. Apesar de toda dor recente, tivemos uma vida muito boa antes disso. Eu não teria meus filhos se não fosse por ela, e não os trocaria por nada. Sei que vai doer por muito tempo. Espero ser forte o suficiente para superar isso. Curiosamente, a notícia do vício da minha esposa ajudou meus filhos a lidar com a situação. É muito mais fácil falar que a mamãe está doente e vai demorar muito para ela melhorar. Ela ainda os ama, etc, etc. Agora, estou triste e cansado. Henry está aqui com seus filhos. Vamos assistir a Madagascar 3, eu acho. Estou tentando criar o máximo de novas boas memórias possíveis. Henry está fazendo o mesmo, e nossos filhos parecem estar muito melhores agora. Acho que ficaremos bem. Obrigado a todos pela ajuda. Acho que este será meu último post aqui. Última atualização. Minha ex faleceu de forma estranha enquanto estava na reabilitação. Não sabemos como ela conseguiu as drogas. Ela deve ter as tomado lá dentro, de alguma forma, mas ninguém sabe como. Um médico especula que ela engoliu um saco com drogas e ele estourou. Não vou mais postar nem responder a comentários. Obrigado a todos que deram sugestões e comentários úteis. Isto nos leva ao fim desta história. Pedir um relacionamento aberto é sempre uma desculpa para continuar traindo sem peso na consciência. E felizmente o autor foi esperto para perceber isso e cortar o mal pela raiz. No começo, quando o autor disse algo como sua ex e as amigas delas são, logo percebi que havia algo errado com elas. Ele passou por muita coisa por muito tempo. Além disso, ele pegou uma DST, mas pelo menos ele e o Henry finalmente tiveram justiça. Todas as pessoas na vida do autor, menos a esposa, são realmente incríveis. Foi triste o que aconteceu com sua ex, mas espero que ele e seus filhos possam superar isso. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit Clovis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Antônia Ferreira Rei Gustavinho e Quero Dormir Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. Tchau 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 Se inscreva no canal.